Espirro, lança A chorrada vai rolar Espirro, lança Quem tá a fim de transar Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança Espirro, lança A chorrada vai rolar Chabadim Eu tô chabadim Eu tô chabadim Eu tô chabadim Eu tô chabadim Manda essa pra quem acha que você só produz Mandela Espirro lança Espirro lança Pachorrada vai rolar Espirro lança Quem tá afim de transar Espirro lança Espirro lança Espirro lança Espirro lança Pachorrada vai rolar Chabadim Eu tô chabadim Eu tô chabadim Espirro lança Eu tô chabadim Eu tô chabadim Espirro lança Manda essa pra quem acha que você só produz Mandela Espirro lança Esse é o vial que te esquiva Tipa sua visão Tipa sua visão Tipa sua visão Espirro lança Obrigada.